Você tá bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Antes de mais nada, eu quero te agradecer imensamente. Você sabe que nós temos um mergulhador aqui, o brasileiro, que há muito tempo lá fez, bateu o recorde também mundial, né? E ele fazia pesca submarina, e muitas vezes ele foi lá em casa. É? Pergulhar com a gente, é... Qual é o nome dele? O Santarelli. Ah, nossa! Então, fala um pouquinho de você pra gente, vamos lá, mas se apresenta, porque hoje o negócio vai... Então, eu comecei no esporte praticando outras atividades esportivas, não era a apneia. A apneia era feita por lazer, né? Desde pequenininha. E quando eu comecei, eu desde pequena fazia o mergulho pra pegar a colchinha, mergulhar com o pai e tal. E nos esportes eu fazia, pegava onda, fazia atletismo, fazia corrida de fundo, jogava handball, joguei handball bastante tempo na equipe estadual, equipe do colégio, depois estadual. Você era... Eu gostava de fazer tudo, né? Tudo. E a apneia mesmo, que é esse esporte que eu acabei fazendo os oito recordes mundiais, e mais uma sequência em que eu nem conto mais, porque eu só considero os oito, porque são os títulos maiores, né? Eu acabei começando a treinar oficialmente com 28 anos. 28. É, tanto quando eu decidi se eu iria ou não treinar, que eu tava em dúvida, né? Foi uma francesa que acabou me dando um pontapé e fazendo eu... Fazendo eu acabar... Decidindo de ir pra França pra treinar a apneia com eles, né? Mas, assim, eu achava que era muito tarde pra começar a fazer algum esporte, né? E aí ela escreveu pra mim por e-mail, né? Ele já me trotava pro CGT Danô, que nunca era tarde pra se jogar na água. Aí fui lá. Me joguei. E não era a ideia, não era fazer recorde mundial. Eu tinha o recorde brasileiro e queria melhorar. Eu pensava num recorde sul-americano, porque tinha atletas da Colômbia, tinha atletas da Venezuela. Então, pensava nisso. Uma marca sul-americana, no máximo, né? E daí, indo pra lá, pra França, eu treinei três meses da primeira vez em início. Lá da primeira vez, daí eu já saí com o primeiro recorde mundial de lá. Depois foi na sequência, né? Eu fui pro mundial que teve no Egito, fiz o recorde mundial lá também. Eu fui o primeiro atleta da história desse esporte que realizou um recorde mundial dentro de uma competição, que era o sonho dos criadores desse esporte, que oficializaram o esporte. O sonho deles é que os recordes não fossem feitos assim, de forma isolada. Eles queriam que fossem dentro de um evento, como se fosse um recorde olímpico. O sonho deles era ter isso, ter provas com recordes que fossem quebrados dentro dessas provas, não tentativas isoladas. Mas até hoje existe competição e existe tentativa de recorde isolado. Só que o sonho deles era isso, né? E aí eu consegui fazer quando eu fiz a segunda marca mundial nessa prova no Egito. E ganhei essa prova também. E daí na sequência foram tentativas, não foram dentro de competição. Sim. Somente uma marca que foi de 7 minutos e 18, que foi feita durante uma prova, que é a marca continental. Então, as outras foram tentativas mesmo. A tentativa, ela tem uma... Assim, tudo é estressa, mas ela é um pouquinho mais... Menos estressante, menos pesada, porque você acaba tendo mais chances de tentar. E numa prova, só para ter uma ideia, a gente não pode... A gente tem uma chance só. Aí o estresse todo é em cima do... É só essa chance que tu tens, entendeu? Aí o peso aumenta. E como é que você trabalha o seu psicológico para isso? Ah, tem que... Eu sou... Meditação, yoga, né? Mas, além disso, no dia a dia, também é um pouco dessa análise que o yoga permite que a gente faça, né? O poder se interiorizar, escutar o próprio corpo, mas entender a mente, o que acontece, os pensamentos, né? E até quando eu comecei no yoga, tinha uma frase que era... Eu me observo, assim como eu me observo, eu sou... Eu sou duas pessoas? Não, é o meu pensamento e eu observo o meu pensamento, né? E a gente acaba com essa interiorização, conseguindo analisar bastante os pensamentos, mas principalmente não sendo vítima, não se vitimizando deles, porque eles são imaginários, eles vêm de julgamentos, de coisas até inconscientes, mas perceber que isso é somente um pensamento, não é algo real, né? E isso me ajuda bastante. Eu até falo nos cursos, né? O que a gente pensa, imagina, a gente já criou na cabeça, né? Então, um cuidado muito grande para não pensar negativo, para... Ou se pensar negativo, tem algumas técnicas dessas que eu passo no curso do fôlego, se passar algo negativo, a gente também não pode reagir a isso de forma que agrave o problema. Então, a gente precisa aceitar que esse pensamento existe, deixar ele passar, brincar com ele, sorrir, porque é impossível a gente ser sempre... Nós não somos sempre seres perfeitos, muito menos os pensamentos, eles vêm e de acordo com o dia mudam, né? Então, às vezes, vem uma besteira, cara. É uma besteira, tu tem que dar uma risada, tem que sorrir, né? Às vezes, é algo dramático, mas você sabe, você está criando isso, desmancha isso. Às vezes, situações que você pode criar uma âncora em algo bom para que o pensamento ruim não entre. Eu uso bastante isso também para aumentar a concentração. Então, eu me concentro em pontos do corpo também. Porque, assim, mente ocupada também não entra ter aquele ditado, né? Que não entra uma esteira. Então, se você está fraco e você está percebendo que os pensamentos estão muito negativos, o melhor é ajudar logo a aplicar uma técnica como essa, de aumentar a concentração para não deixar entrar isso, né? Agora, se estiver mais tranquilo e estiver de boa com os pensamentos, né? com o estado espírito, você acaba recebendo eles, deixando eles irem como se fosse um trem que passasse. São histórias que não são reais, não dá força para eles, né? E eu lembro muito com esses pensamentos. Essa concentração que você faz para poder, como você diz, não deixar esse pensamento ruim entrar e tudo mais, ela é feita alguns minutos antes, né? De uma tentativa ou de um... A respiração sempre está conectada, né? A respiração consciente. Pela respiração consciente e essa forma que você ventila, você já consegue entrar num estado mais tranquilo e estável de pensamentos também. Pela respiração. Pela respiração. Pela respiração. Você tem um relaxamento, né? É. É um relaxamento. Eu entro... A gente ativa mais o lado que a gente chama de parasimpático, que é o que acalma. E aí a gente consegue agregar outras técnicas juntos. Então, eu trabalho sempre com a respiração. E, por exemplo, o que eu fiz antes de mergulhar com a pedra, aquele recorde da pedra? Era a respiração e um mantra mental. Porque, então, eu estava concentrada, respirando da forma correta, tranquila, decidida, o mergulho todo já está na cabeça. Você visualizou antes? Sim. Visualização com respiração e mantra mental. Porque o mantra também é uma forma de repetição. Mesmo que você não entoe ele, a mentalização dele é uma repetição e ela também estabiliza. Então, você entra naquela bolha, naquela estado que pode acontecer o que for ao redor, que você está pronto para ir e não tem nada que te tire disso, né? Essa é a condição ideal. Então, é um combinado. Respiração, alguma técnica que você utiliza já e que você está, escolheu para aquele dia, e tem isso também, e entrar na bolha para fazer a marca. Nada pode te tirar daquela, daquele objetivo ali, a meta, né? E que meta! A gente sempre só tem uma chance, porque geralmente é assim, quando você dá uma baqueada, dá um problema, começa a pesar psicologicamente também, mas fisicamente também. Aí fica complicado. Uma vez eu fiz um recorde assim, eu apaguei antes porque eu enchi demais o pulmão, aí desmaiei, mas aí eu vi que foi por um erro meu, descansei um pouco, era uma tentativa, eu podia tentar de volta, se fosse na prova eu não tinha, estava, tinha perdido já, tinha levado o cartão vermelho. E aí eu descansei, pedi para tentar de volta, e aprovaram, e eu fiz a marca. Mas, assim, a gente já faz com o pé atrás, meu Deus, apaguei na partida, agora o que vai dar? Mas deu certo, deu certo, mas já fica mais difícil. Carol, você se importa se a gente começar assim, por exemplo, da história do mergulho de apneia, para o público entender o que é o esporte? Nossa, veio de antes de Cristo, já há quatro anos. É, um pouco mais recente, assim, o que a gente tem de história dele, é, da nossa, do nosso século, né, são os pescadores gregos. Sim. A gente ainda tem, tem vídeos deles, que é aquele mergulho que eu fiz com a pedra, o escândalo Petra. Os pescadores, eles faziam esse mergulho com a pedra, um descia com a pedra, e o outro, e a equipe deles, os pescadores que ficavam no barco, traziam ele de volta com o que ele tivesse pego no fundo do mar. E o primeiro recorde registrado oficialmente é de um grego que desceu para recuperar uma âncora de um navio italiano, que estava 70 metros, e ele se ofereceu, não estavam conseguindo pegar essa âncora, ele se ofereceu para pegar em apneia. Então, fizeram uma avaliação física dele, o cara era, tinha, ele, ele tinha vários problemas, diziam que ele não tinha capacidade para pegar essa âncora, mas ele disse, não, eu consigo pegar, eu resgato essa âncora para vocês. E aí, ele desceu com um lastro e foi lá embaixo, recuperou a âncora, voltou, e aí, essa descida ficou registrada no livro do capitão do navio, e foi a primeiro recorde oficialmente que a gente tem registro, de mergulho e apneia. E aí, para frente, vem toda essa história, o nosso brasileiro que tu conheceu, então, o Santarelli, brasileiro, italiano, foi o nosso primeiro recordista mundial. Eu tenho um artigo seu que eu achei super interessante, onde, inclusive, você conta a história do Da Vinci, que foi o primeiro que inventou, digamos assim, desenhou um escafandro, com um tubo que ia até em cima da superfície para poder permitir, e depois, então, houve toda uma evolução, até chegar no Aqualung com o nosso Jaco Custor. Ah, sim, esse mergulho aí é como a gente pode chamar do mergulho assistido, mergulho autônomo, mergulho escuba, mas é sempre aquele desejo do homem de estar embaixo d'água, de conquistar um outro ambiente. apneia, ela é mais, vamos dizer assim, ela tem, a história dela, ela segue junto com a vontade do homem de estar nesse ambiente subaquático, né, mas de registro mesmo o primeiro foi do grego, mas tem outras histórias, muitas, muitas, de táticas, inclusive utilizadas por greveiros. Essa história da pedra seria assim, porque nós temos, eu tentei listar aqui, os vários tipos de mergulho, né, que a gente tem, a apneia estática, que é aquela que você fica paradinha, isso. Aí, depois, você tem a apneia dinâmica, que aí vale com bipalma ou monopalma, que é aquele rabo de sereia, são duas disciplinas, e tem mais uma disciplina que é sem nadadeiras, que daí atravessa naquele nado de peito com a penada, também é dinâmica sem nadadeiras, são três de piscina em movimento, que são dinâmicas. Esses três que você falou são em indoor, é em piscina. Isso, piscina. Aí, você tem as provas outdoor. Isso. E seria um apneia sprint? 26. O sprint tem, o sprint é na piscina, tá, também. Também. O mar conta profundidade, só. Não conta tempo nem a, a marca válida é a profundidade que o atleta atinge. Então, não é computado tempo. E aí, nós vamos de novo para a disciplina com nadadeira, sem nadadeira. A com nadadeira bipalma ou monopalma, sem nadadeira é chamada de lastro constante sem nadadeira. Depois, a gente tem imersão livre, que é puxando só o cabo pelo braço. E depois, a gente vai para duas disciplinas que não existe competição, que é só tentativa de recorde. O que são mais fundas, profundidades maiores, que exigem uma logística enorme, que é o no limits e o lastro variável. E aí, encerramos. É, o lastro é assim, você usa um lastro ligado ao cabo, ao guia para a descida. nas disciplinas assistidas de no limits vai um peso extra na máquina ou no que tu quiser colocar esse peso. Mas, as disciplinas de competição, de profundidade, que é o lastro constante com nadadeira, sem nadadeira, imersão livre, eles têm um peso fixo no corpo. Tu escolhe quanto tu vai mergulhar, qual é a quantidade de lastro que você vai botar e você não pode mexer nele. Você tem que descer subir com o mesmo peso. E aí, você chega lá e larga o lastro? No lastro variável, a gente larga o lastro. Só nele. E aí, você sobe por conta própria? Isso, esse é o lastro variável. Então, você tem aquele balão que te sobe ou outro... No limits. No limits, geralmente, é o balão para voltar porque é mais fundo e a gente pode ter a ajuda de um balão para voltar. O variável não pode ter balão para voltar, tem que voltar com esforço próprio. Entendi. No limits é o nome que já diz, vale tudo, né? Sim. Eu posso vencer com qualquer coisa e posso voltar com qualquer coisa que me traga para cima. E o mais assim, o que os mergulhadores mais gostam de fazer é o no limits ou tem algum que é... Pela facilidade que existe, o que tem mais adeptos é o lastro constante porque é o mergulho que você vai no mar ali de passeio, você envolve o lastro constante que é desce, sobe com peso. E essa opção por mergulhos mais profundos, isso é assim... Pouca gente conhece, porque é uma disciplina muito difícil de ser feita, você precisa de local adequado, precisa de uma estrutura. Então, aqui no Brasil é difícil a gente ter um local perfeito para essa prática. Então, você vai ter aí paredes, você tem que andar de barco muito longe. Quanto mais longe da costa, menor a segurança, menor o socorro. Então, a gente acaba viajando, a gente acaba indo para o Caribe, acaba indo para outros mares para poder treinar profundidade. Qual é o melhor? 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 Parece que em Cuba, parece que tem lugares... Caribe é o paraíso. Porque aí você consegue, eu em Bonayre, onde eu fiz dois recordes mundiais, eu fiz o recorde na frente do hotel, um quilômetro na minha frente. Então, isso aí não é... A facilidade que se tem é enorme, água quente, pouca corrente, mas principalmente a proximidade do ponto do mergulho para a costa para um eventual socorro. Isso aí é essencial. Essencial. Aí a gente vai em um desses locais. E parece que na costa de Cuba tem uma visibilidade incrível, de 25, 30, 45 metros de profundidade. 40 metros, é. É perfeito. Mas ainda assim tem época nos locais, sabe? Tem que ser estudado. A gente tem os locais legais onde é possível fazer treinamento, mas dependendo da época. Eu fui para um lago em Niquelândia já, treinar. E durante a época da seca, daí a gente tem local para mergulhar também nesse lago. É bom, muito bom. Mas perigoso porque não tem a profundidade e nunca acharam, né? Então, é um poço sem, um buraco sem fim. É uma dolina sem fim. E tem que tomar bastante cuidado com os problemas que a gente tem no mergulho, né? Em locais desse tipo. Também para quem vai cuidar. Você sabe que eu estava fazendo uns cálculos aqui em relação à atmosfera, né? Para dar uma ideia para as pessoas do que isso causa no nosso corpo, né? Então, por exemplo, você tem... O teu pulmão tem mais ou menos cinco litros, né? De capacidade, de volume. E aí, a cada dez metros, você corta pela metade essa capacidade. Não, na primeira atmosfera, é superfície. Quando a gente avança dez metros, segunda atmosfera, essa é a mudança maior. Aí, a gente tem uma, um... Para o pessoal ter uma ideia, a gente... Se a gente parte com um pulmão cheio de ar, seis litros, em dez segundos eu tenho três litros. O ar está comprimido pela metade. Maior variação esses dez metros. Depois, ela vai ficando menor. Então, o mergulhador, quando começa, se ele não treinar bastante e administrar bem essa variação de pressão, administrar como? Compensar as áreas que são necessárias, máscara, ouvido. É muito importante não falhar nisso. Ele não avança, ele fica travado ali, entendeu? Fica... Ele tem alguns bloqueios. Então, a dez metros, a vinte metros, a trinta metros. É, porque... Você vai enfrentando essas variações. É para dar uma ideia assim para o povo, assim dizer, por exemplo, a oitenta metros, eu não sei se eu calculei errado, você tem o cinco litros de ar comprimido numa colher de sopa. Mas ele não chega a ficar nessa área porque a gente tem um limite de compressibilidade que a gente chama. Ah, entendi. O pulmão, ele vai... O pulmão é um circuito fechado. Ele vai sofrendo uma pressão negativa. Ele vai reduzindo por dentro, como se fosse um vácuo que trouxesse as costelas para o interior. E existe um limite para isso. E a gente chega no que a gente chama de volume residual. Então, a partir desse momento, o pulmão não continua comprimindo, não fica no tamanho minúsculo, mas o que acontece é que existe uma entrada que a gente chama de blood shift. Existe um sequestro de sangue para pequena circulação pulmonar para proteger o pulmão do esmagamento. Assim como existe com esse vácuo, o corpo é fechado, né? Verdade. Mas existe com esse vácuo do pulmão, existe, e com a mudança circulatória, toda a parte dos órgãos, os órgãos também sobem para proteger a cavidade toráxica. O blood shift é uma mudança fantástica, é uma adaptação do corpo à profundidade, é uma proteção, é uma resposta fisiológica e mecânica à pressão. Muito interessante. Aí, quando você retorna à superfície, volta ao normal. Mas a gente não vai comprimindo, comprimindo, comprimindo até chegar a colabar o pulmão ou reduzião. A gente tem um volume residual, esqueleto, que não comprime mais. Que genial, né? É. É fantástico, é fantástico. E em relação aos olhos com a máscara? Porque eu vi que poderia também dar problema. Sim, se você não colocar ar na máscara. O que é inteiro, você tem que estar jogando um pouco de ar para a máscara, para não ocasionar também o que a gente chama de barotrauma ocular, né? Isso. É, que se você botar um óculos de natação, se eu pegar um óculos de natação e for mergulhar com esse óculos, por exemplo, botar aqui, se eu botar esse óculos e for mergulhar, o que vai acontecer com o ar que está aqui dentro? Ele vai começar a comprimir. Eu não tenho como soltar o ar das narinas para cá. Isso aqui vai ser igual a colocar uma ventosa nos olhos. É uma ventosa nos olhos. Eu vou provocar um barotrauma tanto nessa região quanto dentro do gom ocular. E é um acidente, é um barotrauma que a gente chama de diferença de pressão. Agora, com a máscara, eu tenho obrigação, o volume é maior, o vácuo é maior, eu ainda tenho obrigação de mandar um pouco de ar do nariz, se eu faço aqui, sinto a máscara apertar com a pressão, solto um pouquinho de ar. Sinto apertar, solto um pouquinho de ar. Eu não posso perder esse ar. Eu tenho que soltar um pouquinho de ar, o mínimo necessário, porque eu estou em apneia e eu soltei o ar do meu pulmão. Então, tem que ser na medida certa para não perder ar. Não é simplesmente soltar ar e perder na lateral da máscara, que é o percar do meu pulmão que vai ficar difícil de fazer apneia. Então, a gente treina bem isso para fazer os mínimos detalhes de forma econômica. Então, isso também é um treinamento para poder conseguir mergulhar em grande profundidade. Sim, mas o principal é, isso é um treinamento que a gente chama de base, porque o atleta tem que começar, são fundamentos básicos que ele precisa dominar e compensar a máscara, compensar o ouvido, fazer uma virada correta na água. Primeira coisa, respirar corretamente. Depois, realizar a virada. Depois, compensar. Depois, se posicionar verticalmente para começar a bater a perna. Então, até a técnica da batida de perna. E aí, manter essa posição, a batida de perna, gerenciar a velocidade porque a gente começa a cair. E aí, aí sim, a gente diz que quando o atleta começa a perceber e economizar durante o mergulho é que ele realmente vai estar mergulhando de fato, porque o mergulho não é só descer a toda velocidade e subir, gastando muita energia. A gente acaba percebendo muito de que forma economizar. Principalmente, depois que você começou a bater perna e que o volume do pulmão diminui, você entra numa fase neutra, que é eu não vou nem para cima e nem para baixo, fica estável. Só que se eu continuar batendo perna para descer, o meu pulmão continua comprimindo, é como se eu perdesse a minha boia. E aí, eu começo uma fase que a gente chama de negativa, que é o sim que fez. A hora que você começa a cair. E aí, você começa a cair mesmo. Você sente o teu corpo caindo, então você não precisa mais bater perna. Só que tudo que você não bate perna para descer, você tem que voltar. Então, a gente já sabe que quando a gente virar lá no fundo para voltar, tudo aquilo que, teoricamente, a gente economizou, aquele percurso onde a gente não se esforçou, a gente guarda para voltar, para voltar bem, para poder bater perna bem e sair do negativo, para entrar no positivo, entendeu? Porque aí é a hora que a gente está perto da superfície, mais próxima e está mais seguro. Então, a gente não brinca no fundo. A gente tem que economizar o máximo possível para ter uma volta segura. Carol, como é que você tem que descomprimir o ouvido para não romper o tímpano e você tem que soltar o arzinho um pouquinho por causa dos olhos? Como é que você faz essa agenda entre um e outro? Já solta direto para a máscara. Quando a gente você tem que imaginar que a gente tem três áreas. Uma área é do nariz para cima, aqui, tá? Essa é a área onde eu tenho a cavidade nasal por trás do pálato mole, lá atrás da língua, aquela parte mole de cima da boca, até o nariz e até a máscara é uma área. Do pálato mole até a glote é a segunda área. E da glote para o pulmão é a terceira área. Aonde me interessa estar esse ar para eu compensar bem? Eu preciso que esse ar esteja na primeira zona. Porque na primeira zona que eu tenho a cavidade que vai, primeiro, vai para a máscara pelo nariz e essa cavidade nasofaringe já tem uma abertura que é o hóstio que é onde vai para o ouvido. Então, o que eu faço? Se eu mantiver a máscara com ar compensada, isso significa que este ambiente tem ar. Eu já tenho ar disponível para mandar para o ouvido e é o que é necessário. Então, eu sempre me concentro em não manter essa máscara negativa para que eu tenha ar nessa região, para que eu possa fazer a manobra. Eu não posso deixar a máscara me succionar. Sim. Quando a máscara succiona, sabe o que ela faz? Ela bloqueia. Ela bloqueia a área. Então, ela bloqueia o pálato mole, sobe e eu não consigo fazer pressão com a segunda região para mandar ar para o ouvido. Porque eu mesma fechei. Porque a máscara está sugando e levantando o pálato. É como se eu separasse uma área da outra por causa do efeito negativo da máscara. Então, por isso, eu sempre presto atenção. Então, o meu comando é como é que eu coordeno isso. Máscara sempre sem pressão exagerada no rosto, sempre cheinha de ar. Então, sempre manda um pouquinho de ar para a máscara, não deixa atrasar, não deixa apertar demais, não. Já compensa logo que sente pressão. Compensou a máscara, pinça e faz franzel. Faz uma manobra de franzel, que a gente chama. A gente faz uma pressão com esses músculos para jogar o ar para o ouvido. Então, a gente faz na sequência. Deu para entender? Completamente, sim. Muito bom. Então, prioridade, joga o ar para a máscara e a hora que esse ar estiver nessa zona, pressão para fazer franzel. E a pergunta, tudo bem, você explicou para descer. Como é que é o sistema para subir? A volta, mas no lastro constante, no mergulho normal, batendo perna? Não, por exemplo, aqui no... No no limits? No no limits, ele vai depender do teu mecanismo de segurança, segurança, mas o principal no no limits é realmente estar atachado, preso à máquina, porque quando tu aciona a máquina, você pode apagar e pode se perder no meio do mar. Já teve gente que desapareceu, nunca mais voltou. Então, você sempre está com equipamentos de escalada, presos à máquina, sempre atachado com cabo de aço, uma cadeirinha de escalada, e aí vai depender da tua máquina, cada um faz a sua, entendeu? E não existe um padrão, a gente não compra, não está pronta, a gente vai fazer no serralheiro a máquina, é bem assim, não tem nada pronto, o nosso mergulho é bem no facão, tem coisas que a gente inventa, você pode voltar na velocidade ou você tem que medir essa velocidade. Tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. A gente precisa voltar, se for no no limits, profundidades grandes, quanto menos tempo eu ficar naquela profundidade, melhor. Quanto mais tempo eu vacilar lá embaixo, mais risco eu tenho doença descompressiva. Se eu for mergulhar padrão no mar, virar, bater perna, aí sim eu preciso prestar atenção na velocidade. O ideal é uma velocidade de um metro por segundo. Não é necessário um metro por segundo. Um metro por segundo. É. Não é indicado subir veloz, também não rende, vai gastar muita energia e é mais importante isso, subir a um metro por segundo, subir suave, sem acelerar. É diferente. E aí quando você sobe, que você sai nessa superfície, você tem alguns segundos para dar o ok que está tudo bem. É isso? Sim, a gente tem, quando a gente chega na superfície, em todas as provas, nós temos 15 segundos. Do que a gente tira as vias aéreas, os juízes acionam um cronômetro para 15 segundos. e aí nós temos o protocolo de superfície que é chamado. Eu tenho que em 15 segundos, eu tenho que nessa ordem tirar o equipamento que eu tiver no rosto, fazer o sinal de ok e depois falar I'm ok ou só ok. Eu tenho que fazer nessa sequência, essa sequência em 15 segundos. É a regra porque antigamente quando eu não tinha essa regra era muito subjetivo. Então os juízes ficavam olhando para o atleta e, por exemplo, se eu chegasse para os perfis e fizesse isso aqui, o juiz dava vermelho. Então, nossa, as brigas eram gigantescas, era pior que pênalti, sabe, aquela coisa, aquela discussão, era assim, enfim. Então a Associação Internacional criou essa regra para que não houvesse nada subjetivo no critério fosse justo. Então eu posso estar roxa, tremendo, mas se eu em 15 segundos sem ajuda de ninguém eu consigo tirar o equipamento, fazer o sinal e falar em 15 segundos, eu estou provando para os juízes que eu estou consciente dos meus atos. Sim. Estou consciente e essa é a prova de consciência que normalmente a gente pode até apagar até uns 20 segundos depois. Acontecia no passado, sabe o que acontecia? A gente dava um sinal de ok bem rápido e saia correndo e ia apagar o outro lado. Eu já saí assim, cara, eu já saí assim, eu já saí, a gente sai tão treinado para dizer que está bem, eu já apaguei fazendo assim para o juiz. jura? Você já apagou? Está gravado, a saída está gravada, a gente treina. Então, eu respondi que estava bem e apaguei. Eu apaguei assim. Então, a gente fazia assim, a gente já vinha, saía da fora d'água, tirava tudo, fazia seu ok, já botava a cara na água corrente e saía. porque se fosse apagar, ia apagar longe dos vias e eles já tinham dado cartão. Então, por isso, eles criaram isso. 15 segundos e aí não pode sair da frente deles, tem que ficar mais 15, ninguém encosta em ti, você não pode devolver as vias aéreas para a água, você tem que ficar na superfície por conta própria por mais 15 segundos. Com 30 segundos, aí você recebe o cartão branco que é o que está válido. Então, não são nem 15, são 30 segundos em observação. É dureza, mas é por causa disso, porque o atleta, ele fica justo, fica um critério mais justo, mais claro e depois disso, assim, a gente teve poucos problemas quanto a isso, sabe? Antigamente, era, nossa, era uma guerra. Uma guerra. Eu já fui vítima disso também, eu já fui juíza, eu sou juíza, eu já vi problemas desse tipo, mesmo vários juízes juntos, às vezes um diz, ah, eu vi tal coisa, mas, meu, assim, é um transtorno gigante, um estresse gigante, sabe? Ficou bem melhor essa regra. Como é que você se torna juízo? Você tem prova, você tem curso, como é que funciona? Tem curso, você faz o curso de juiz, você tem que ter requisito, você já tem que ter uma experiência de freediving, pelo menos nível 2, o ideal é que tenha curso de primeiros socorros, que tenha conhecimento de mergulhos cuba, também tem que dominar o inglês, pelo menos, porque as provas geralmente são fora, então esse domínio do inglês é muito importante e aí você vai evoluindo, eles te chamam depois que você forma o nível juiz E, começa no nível E e aí com a tua participação em provas oficiais, você começa a subir e aí você começa a ser chamado para provas mais importantes, maiores, você é escolhido numa lista de juízes para ir para aquele evento e a escolha é feita geralmente também para facilitar o evento, reduzir custos também, tem que ter récord de evitar país igual, como? Qual é a maior dificuldade para um juiz dessa prova? A dificuldade para o juiz, por exemplo, é, sabe, vou fazer um comentário se que foi uma coisa real que aconteceu comigo e que com esse filme que está rolando aí, o Paixão Esfocante, muita gente está muito indignada com o assunto, né? Por exemplo, aquele recorde lá que a mulher fez, que era a Audrey, que é a Audrey na vida real, eu acho que você fez um recorde comigo um ano antes, é, porque é um romance, é um romance, mas está em cima da história real. A Audrey, ela fez um recorde, eu fui juíza do recorde de 131 metros dela, recorde mundial, e aí depois ela partiu para os 171, que é o recorde do acidente, da morte. E quando você é juiz de uma prova, que você chega na prova, você chega representando a Associação Internacional do Desenvolvimento da Apneia. E você tem a obrigação de não só conferir o recorde, mas conferir uma semana, geralmente, antes você chega, você começa a ver o treinamento do atleta, você confere se o atleta de fato já está chegando naquela maca, tem pré-requisitos para se fazer uma tentativa, eu não vou lá, a Associação não aprova, por exemplo, ah, eu desço 30 metros, amanhã eu vou anunciar 80, vamos ver que bicho que vai dar, vamos ver se eu tenho, não, tá? Então tem todo um relatório que é apresentado, o juiz chega antes, confere isso, ele confere também a parte da segurança, então, por exemplo, o recorde daquele ali, jamais seria homologado, jamais seria tentado se houvesse juízes da Associação, porque, por exemplo, chegaria lá e ia checar, tem quantos homens no mar para cuidar de um cabo de 170 metros? Tem dois, impossível, o que que o juiz faz? Ele não cancela o evento, porque o evento não é dele, mas ele se nega a julgar, e aí não vai ter recorde, entendeu? Então o que que o cara do filme fez no romance Paixão Supocante? Ele não chamou juízes, ele criou uma associação com juízes próprios que autorizaram ele, porque aquilo ali que aconteceu jamais aconteceria com juízes da AIDA, né? Chegaria lá e ia falar assim, não, tem dois caras só na água, a gente precisa de pelo menos a cada 30 metros, dois mergulhadores, tinham dois só, um no fundo sozinho, no fundo sem equipamento para ajudar e um a 80 metros, ela pagou a 120, tá? Então, se tivesse, olha, se tivesse só isso, mergulhadores mais próximos, ela já teria condição de ser resgatada. E aí vem outras situações, Cabo de segurança, um segundo sistema, um terceiro sistema de resgate, não tinha, não tinha. Outra coisa que eu iria checar, o médico da superfície também não tinha. Não tinha, né? Não, era um dentista. A plataforma, a plataforma era muito alta, não dava nem para trazer a pessoa para a superfície, isso eram detalhes. O principal estava embaixo d'água, a falha, a falha estava embaixo d'água. Conferi o equipamento, se realmente o cilindro estava com ar, também não foi feito. Então, assim, coisas mínimas, assim, que o juiz também iria conferir e iria impedir que aquele evento fosse realizado. Então, assim, o povo está assistindo e está indignado e quem quiser assistir a real mesmo, tem um documentário na ESPN, que é o No Limits, no Limits, ESPN, vai ver, tem uma foto da Audrey, na marca. Então, em 131, teve o juiz da Aida. E aí, eu fiz 93, eu fiz um recorde mundial com ela, depois ela seguiu para o 131 e aí, ela ia tentar o 171 e foi quando deu o acidente, né? mas aí não tinha juiz da Aida. Aí foi uma sucessão de problemas, né? Carol, essas pessoas que que devem ficar, quer dizer, toda a equipe de apoio, né? Eles treinam, não treinam a PNEI, eles devem treinar a parte de segurança, de resgate. Mas também tem, tem os safeties, tem safety free diver, que é o safety em apneia, e tem os cuba safety, que são os de profundidade, tem os dois numa prova ou numa tentativa de recorde ou num mergulho mais profundo, sempre, os dois modelos de safety. Ah, tem os dois modelos. E tem outros sistemas de segurança, de contrapeso, principalmente, para ser ágil. Então, a gente tem um mergulhador escuba que pode te mandar para cima com um lift bag, mas é um pouco mais lento, ele não vem para a superfície contigo, ele manda o corpo para cima. A gente tem um sistema de contrapeso e timing, controle por tempo, fechou o tempo, não apareceu, fechou o tempo, o cara lá de baixo deu um sinal, a gente usa sons e tempo, não fechou, não vimos a tal profundidade, aciona um contrapeso, sempre com o cabo de aço preso no mergulhador, então, ele é pescado, ele é trazido para a superfície o mais rápido possível. E o papel do mergulhador safety, free diver, é agir nos últimos metros, então, ele geralmente age ali até os 10, 15 metros, ele vem para agilizar ainda mais, para buscar mesmo o mergulhador, ele vem e pega, busca, traz pela cabeça, para a superfície. Então, esse é o cara mais rápido, o mais ágil para acionar, para fazer a pessoa ventilar na superfície o mais rápido possível. Aí vem a técnica de salvamento, por isso que tem que ter também o curso de primeiros socorros, então, a gente tem um esquema que tem que, o cara tem que estar treinado, a comunicação tem que funcionar, se não tiver comunicação, o sistema está falido, está falido. Escuta, como é que você lida com, eu sei que quando a gente mergulha, dependendo, a água vai ficando cada vez mais fria, né? Estou rindo porque semana passada a gente foi mergulhar na represa lá em São Paulo, com a Espaço Mergulha, o mar estava terrível, não dava para mergulhar. E daí a gente disse assim, não, vou para a represa, né? Só que estava todo mundo sabendo que ia passar frio. Daí a gente teve sorte, eu sempre tenho sorte. Quando falta uma coisa, aparece outra boa. E aí apareceu o sol, a água estava fria, mas não estava escura, a gente tinha uns três metros de visibilidade e a gente tinha 18 graus de água, só que ela não ficava mais fria no fundo, então a gente conseguiu uma condição segura, né? Para mergulhar dentro do possível. Mas assim, quando a gente chegou lá, a gente estava todo mundo no rei de frio, com medo de entrar na água. Daí como é que a gente compensa? A gente bota uma roupa boa, né? A gente bota uma roupa sob medida, com o pincel por dentro, que é o material mais liso, que protege mais. Eu botei uma roupa de cinco milímetros, fiquei três horas na água, sem frio. É, você tem o milímetro, né? Que protege mais ou menos, dois milímetros. Eu botei uma roupa de cinco milímetros. Cinco? Cinco milímetros para suportar. E lisa por fora, alguns têm roupa lisa por dentro, que é o open cell. Mas o fato de ter esse material cria um bloqueio de térmico maior e com menos espessura de roupa, para a gente manter a mobilidade. Não adianta eu botar uma roupa de dez milímetros e não conseguir me mover. Então, a gente prioriza, assim, um material de qualidade com essa parte lisa para tirar um pouco essa camada de neoprene, né? Para proteger, mas manter a flexibilidade da roupa. A perda do calor é também perda de oxigênio, né? Acabou, assim, nos cursos eu sempre falo. Passou. Sede. Fome. Frio. Acabou a piné. Acabou. Eu estou dispensando a minha energia para não manter aquecido. Quando eu senti frio, já foi. Já foi. É tarde demais. Quando eu senti fome, já foi. Fome, sede, frio é extremo. Como é que você faz essas... Já sofreu, já está pagando o preço. Você come antes? Quanto tempo antes? O que você come? Agora eu vou entrar no âmbito. É carbo, é carbo. É carbo, né? A gente tem que carbar. Tem que carbar até três dias antes já é bom. Eu não preciso de proteína, eu não preciso de gordura. Eu preciso ter o... É exatamente igual uma prova... Uma prova de... Um aeróbico, né? Uma corrida. Então, eu tenho que cuidar com isso. E depois que eu estou na água a cada uma hora, a gente precisa repor com carbo de alto índice glicêmico, né? Tem que ser na veia o negócio, tem que entrar. A gente tem um gasto estimado de 1.200 calorias por hora, quando a gente fica descendo e subindo. Então, é muito. Só que mascara... O que que mascara? Na água, nós temos o... A gente não transpira. A gente não transpira. E uma coisa que é muito perigosa também na água é que, como a gente tem aquela mudança de circulação, a vasoconstrição, o sangue, ele vem... Ele se concentra, ele sai das extremidades e vem pro centro. Pro tórax. E a gente acaba tendo o que ia chamar de diurese de imersão. Então, tu faz mais xixi que o normal. Pra compensar essa pressão interna. E aí, tu vai perdendo muito mais líquido sem perceber. Sem perceber. Sais minerais. Vai perdendo muito mais do que fora d'água. Percebe isso fora d'água na transpiração só. Mas se você não faz essa quantidade de xixi que a gente faz na arco. Não mergulho. Então, a gente tem que ter uma tensão muito grande. Então, é carbo. Sempre. Sempre repondo também um pouquinho de água. Eu faço um mix, assim. Eu sempre levo um gel. É um gel bom. Sempre eu tenho um gel que é da Fulgaz. Que é uma empresa brasileira que produz. Que é ótimo. E ele... Eu misturo com água. Tem um squeeze. Eu boto nesse squeeze. E boto na boia. E mais uma garrafinha de água também. E aí, no barco, acabou. Geralmente, fruta, suco, água de coco. Às vezes, também tomo um Powerade com água. Sempre diluo. Para não ficar tão pesado. Dá uma diluída. Já tem que tomar água mesmo. Então, eu faço uma misturinha. E tomo de uma vez só. Então, eu carrego sempre. Ou deixo disponível perto do barco. Peço para o homem me mandar. Ou, senão, a gente está sempre com boia. E a nossa boia, ela tem um feixe em cima. E a gente coloca dentro. Ela está sempre ali. Do lado, sabe? Não fica sem. E é muito importante essa reposição de carbo. De carbo. Porque a gente... Eu explico isso nos meus cursos também. Existe uma mudança de metabolismo. Se eu não reponho o carbo. O corpo continua precisando de energia. Correto? Então, ele vai buscar energia de onde? É igual fazer uma dieta. Quando eu quero perder peso. Eu não faço. A primeira coisa que eu corto. Eu não corto o carbo. Para queimar gordura. Então, o corpo sem carbo. Ele vai buscar energia. Por exemplo, da gordura. E na hora que o corpo busca queimar gordura. Ele consome 8% a mais de oxigênio. Produz menos dióxido de carbono. Então, para a gente é muito importante o dióxido de carbono também. Que é o nosso alarme para respirar. Então, imagina. Em uma hora. Se eu estava carbada. Eu tinha o glicogênio. E estava em uma situação estável. Eu estou de controle. Eu mergulho. E eu passo uma hora. Continuo sem me hidratar. E sem repor carboidratos. O meu corpo começa a pedir energia. E eu começo a queimar. De outras fontes. Eu começo a gastar mais oxigênio. E começo a produzir. A queima da gordura produz menos dióxido de carbono. Então, eu acabo tendo o nosso. A vontade de respirar. Que é uma taxa do CO2 alto. Acaba vindo mais tarde. Então, perigo duplo. Eu consumo mais oxigênio no meu próprio metabolismo. E eu estou mergulhando. E o meu alarme, a vontade de respirar, vai chegar mais tarde. Porque a queima da gordura produz menos CO2. Então, duplo perigo. Então, essa aí. A própria alimentação. Ela é muito importante para a nossa segurança na água. A gente não brinca. Não brinca. Nesse quesito jamais. É igual. Quebrar. A gente não quebra quando a gente não repõe. Agora, uma coisa é você quebrar pedalando ou correndo. Ou numa prova. Você desacelera. Tá? E para. Senta na grama. Senta na... Não. A gente está embaixo d'água. Se eu quebrar, eu apago. Na verdade. A gente está falando num desmaio. Numa situação que, para a gente, a gente sempre mergulha em dupla. Tem uma segurança. Beleza. Se o cara sai para mergulhar sozinho. Sem se alimentar. A nutrição, o cargo fosse assim, tão... Visor de águas, né? É muito importante. Muito importante. Como é que foi a sua prova para o Guinness? Essa do Guinness é a parte de todas. É só do Guinness. É uma disciplina para o Guinness. Você respira oxigênio por antes. Larga aquele oxigênio impuro e entra em apneia. E a parte mais perigosa dessa prova, ela é a alta taxa de CO2 que o teu corpo acumula. Então, não tem estudos suficientes sobre isso, né? Não tem estudos? Não, não. Não tem. A gente vai meio que abrindo portas. Assim, o italiano, quando fez a marca, ele teve uma entidade estudando ele. O propósito dele era fornecer informações para melhorar o estudo em cima dos gases e até para tratamentos com oxigênio. Mas, no meu caso, foi no facão mesmo, na vontade de fazer. Não gerou nenhum outro estudo, né? Mas eu já sabia que eu busquei informação e não consegui muita. Então, eu fui mais que na coragem mesmo com o conhecimento que eu busquei na medicina. Procurei evitar o uso do oxigênio puro. Só usei mesmo para a prova. E para minimizar os riscos, né? Mas, teve uma matéria que fizeram para o esporte... Não, para o Domingo Espetacular. Não, fantástico. E aí, o Drauzio Varela queria encontrar um médico para explicar essa minha prova. Não acharam o médico. Ninguém quis. Ele ficou sem. Deu assim, não, médico para explicar isso aí tudo escola aí em São Paulo. Daí, ah, não, tudo bem. E aí, saiu a matéria e não apareceu o médico nenhum para explicar como é que eu fazia... Aonde foi essa prova, Carol? Oi? Aonde foi? Foi aqui em Florianópolis, na academia, na Racer. E o fato de você inspirar esse oxigênio, que deve ser puro, não dá baratinho? Não, puro não, não, não dá. Ele não dá isso, não. O que dá barato mesmo, assim, é... A loucura é tu perceber que tu fica tanto tempo sem respirar. E isso, eu acho que para o corpo é um choque muito grande. Porque todo o nosso corpo, ele depende do movimento. Existe um ritmo da vida. E segurar esse ar é um exercício... A inspiração, a apneia com o ar, ela é um exercício isométrico gigantesco. Você está segurando o ar durante 20 minutos. Imagina. Durante 20 minutos, o teu movimento do tórax para. E isso é um choque muito grande do corpo. O primeiro movimento de sinal de vida é o tórax movimentar. Então, isso deve abalar muito a estrutura, todo o sistema. Então, isso é muito estranho. Eu, assim, não encontrei estudo sobre isso. Mas é, sim, um choque. E a gente sabe que, por mais que eu tenha essa taxa de oxigênio a mais, o que é que está acontecendo de pior para mim ali naquela apneia? É uma alta taxa de CO2 que eu não estou soltando. Sim. Porque eu mantenho a minha apneia ali com a taxa de CO2 alta. Só que o CO2 é tão alto e a morte celular é pelo excesso de CO2. Tu pode ainda ter oxigênio, mas se tu tiver uma taxa altíssima de CO2, que é isso que vai gerar a morte celular, entendeu? Então, o risco muito grande de uma parada cardíaca sem volta. Mas como que você se preparou para essa prova? Porque quando você ingere oxigênio, você ingere ele devagar? Como é que é que funciona? Eu evitei ao máximo ventilar com oxigênio puro. Treinei a minha apneia pura sem ele. Fazia tempos altos de apneia sem auxílio do oxigênio puro. E aí, no final, eu usei três ou quatro vezes somente para fazer a marca. Treinos oficiais. E aí, evitei, minimizei muito riscos, né? Então, tirei o máximo que eu podia de risco da tentativa e dos treinos oficiais. Isso que eu fiz. Até porque, respirar oxigênio puro e descer, mergulhar, o oxigênio é tóxico. Você convulsiona. Não é assim, ah, ela ficou 20 minutos, então eu vou aqui respirar oxigênio puro aqui e vou descer 20 metros, que eu estou salvo. Você vai ter uma convulsão. Vai apagar. Vai convulsionar. Então, esse aldo expuro aí a gente usa só para essa tentativa na superfície. Só isso. Tá, bem perigoso. Já é bom até avisar. É, mas você teve... Você esperava ficar todo esse tempo? Você ficou 18 minutos e... 18h32. Eu esperava ficar menos. O meu foco era 15. Só que daí começou uma história. Eu comecei a acompanhar os caras que estavam fazendo o recorde. Isso aí foi interessante. Porque tinha um mágico, o David Blaine, que fez numa bolha. O David Blaine, ele treinou a apneia para fazer a mágica. E, na verdade, ele é o altos apneístas. É o mágico que é apneísta. Então, ele treinou e bateu um cara. Eu não estou lembrando o nome do cara que ele bateu. Só que quando o David Blaine fez essa prova, que bateu naquela bola... Uma vez ele bateu, mas ele apagou. E apagou feio. Foi feio de ver naquela bola apagada. Horrível. Ele treinou para isso e fez uma marca lá. Fez 17 um pouquinho. E eu estava levantando quem que tinha marca, do quê. E como eu queria 15, eu estava perto de 17. Eu já fiquei com aquele 17 na cabeça. Daí, o Gianluca Genoni, que é italiano, que é o freediver top, lenda viva, ele foi na mídia e falou assim, um recorde de apneia jamais pode ficar na mão de um ilusionista. Aí estava travada a guerra. E eu só na pesquisa, pesquisando e escutando as histórias. Daí, eu fui para a prova. Fui para a minha tentativa. Então, eu tinha essas duas histórias na cabeça. O Blaine e o Genoni. E o Genoni tinha acabado de bater o Blaine. Ele fez 18 e 2, o Genoni tinha feito. 18? Tem que falar bem no tempo. 18 e 2. Daí, eu fui para o dia da tentativa. No dia da tentativa, eu avisei para o juiz. Eu falei assim, olha, se eu bater 15, eu vou para 18. Se eu passar dos 15, eu vou para 18. Porque no treino, eu tinha feito 19. Então, eu sabia que dava para fazer. Eu fiz um treino 19 e um outro treino que a minha irmã estava cuidando, eu fiz 21. Uau! Assim, ó. Daí, eu estava com isso na cabeça. Mas, como cada dia é um dia diferente, eu fui bem conservadora. Foquei na minha marca. Só que eu deixei avisado que se eu passasse dos 15, eu ia para 18. Porque Deus já tinha decidido que eu iria. E aí, fui. Fui para 18. Aí, fiz 18, 32. Fiz a marca. E aí, logo em seguida, teve a marca... Não compete com o masculino. Aí, depois, os rapazes foram aumentando. Mas a minha marca feminina ainda está mantida. Mas, assim, é legal essa história porque quando um faz, tu vê que é possível. Tu bem abre portas. Não é concorrendo, mas é uma concorrência sadia. Tu vê que aquilo é possível. Tu vê assim, olha, o cara fez. É possível? Eu estou perto? Eu posso? Então, a gente começa a buscar informação e motivação para fazer também. Como é que você decidiu parar nos 18 minutos e... 32, 10 e não decide. Não decide. Você se concentra totalmente no momento da saída. Porque se você não decidir sair sem olhar o relógio e prestar bastante atenção no corpo, se tu concentrar toda a tua atenção no relógio, você fica na água. Porque você não consegue mais a consciência. Você vai alternando estados de consciência e inconsciência por causa da hipóxia. O excesso de CO2 dá euforia. Dá um estado de... Aí dá um barato, entendeu? Dá uma euforia, delírio, calor, taquicardia. Isso tudo misturado com os sinais da hipóxia. Então, a gente precisa largar qualquer tipo de equipamento e prestar atenção total no corpo e decidir a hora de sair pelas sensações. Então, a quantidade de contrações, todos esses sinais juntos e a minha capacidade de decidir sair da água. Quais são esses sinais que você vai tendo ao longo do tempo? O principal são as contrações, contrações do diafragma. E daí, depois, esses que eu já falei, que vão se acumulando até a hora da decisão de sair. Só que a decisão de sair é prestar atenção no próprio corpo, nesses sinais, não no relógio. Você tem que ter plena percepção do teu corpo. É. Senão, não sai mais. Quando a gente vai no limite, a gente arrisca de não sair. O que acontece se eu ir no limite e não sair na hora certa? O corpo, o cérebro, começa a identificar sinais mais severos dessa hipoxia. O que o cérebro faz? Ele vai cortar a coordenação motora. Então, eu ainda tenho consciência, mas não me movo mais. Então, eu não saio mais da água. Bloqueio de glote e o terceiro estágio, que é o safety system nosso, que é o apagar. O desmaiar é a última etapa da segurança. O cérebro desliga geral para economizar energia para ele e para os órgãos vitais. O apagamento, ele é um sistema de segurança. O último sistema de segurança, o modo survival final, é o cérebro tentando se manter vivo e mantendo vivos os órgãos vitais. Então, a gente entra nisso. A gente não se move, bloqueia de glote, não afoga e apaga. Minha Carol, e como é que fica o pessoal de segurança que está ao seu lado? Para eles saberem se você está no limite, apagou ou não apagou, como é que eles fazem? Porque você não está sentada, né? É, mas eles não deixam ir até isso. Por isso que é importante o safety e o juiz também. O juiz pode intervir. Se o safety fará ou na dúvida, o juiz pode intervir e pedir um sinal extra de segurança. Então, toda a apneia eu tenho que responder a sinais de segurança. São sinais de controle, né? Então, a gente combina antes. Eu vou ter que responder de 15 em 15 segundos ou de 30 em 30 segundos ao mesmo sinal. Então, no menor sinal de mudança de consciência, eu estou querendo... Imagine que o sinal fosse esse aqui. O safety toca em mim e eu belisco nele, ok? Ou ele toca no meu ombro e eu faço ok. Se ele tocar e eu demorar para responder, ele toca na segunda vez. Se eu não responder na segunda, eu já sou tirada da água. Eu não apago. Eu estou em confusão ainda. Eu estou começando a ter problemas. Então, eu acabo sendo tirada antes de um acidente desse. A segurança é em cima o tempo inteiro, tá? Qualquer sinal de alteração, se eu responder com outro sinal, tira. Porque, como eu te contei que eu apaguei uma vez, no dia que eu apaguei, o sinal era esse aqui. É bom trocar os sinais de vez em quando, porque você automatiza. E nesse dia, eu tinha trocado o sinal exatamente por isso, para melhorar a segurança. E aí, o sinal era assim. Batia no ombro e eu fazia isso. Até que bater no meu ombro e eu fiz assim, ó. Ah, quando eu fiz assim, quando eu fiz assim, já berraram de cima da água. Tira! Tira! Porque quem não conhece, ia continuar cuidando. Quem estava em cima de mim, não conhecia. E eu enganei a pessoa sem querer, porque eu fiz um sinal firme. Só quem conhece isso, sabe disso, é que sabe que a gente está mal. Então, outra pessoa de fora que conhecia, que era a Safety, que era a Diver, Safety Free Diver, berrou, tira! Porque os que estavam na água, que eram especialistas em resgate, não perceberam. Então, a gente tem sinais bem claros de segurança, a gente trabalha com isso. E a gente, por isso que eu digo, a gente cuida muito da gente na água. Muito. O nosso cuidado é extremo. Mais que qualquer outra prova. Eu entrei numa prova de travessia, um tempo atrás, e a primeira coisa que aconteceu quando eu entrei na água, que eu botei a cara na água, que foi aquele povo chutando, pé na cara, aquela coisa, na prova. A primeira pergunta que me veio quando eu botei a cara na água, assim, quem está me cuidando? Quem está me cuidando? Eu não tenho ninguém. Porque eu estou tão acostumada a ter alguém me cuidando, a gente mergulhar com outra pessoa, que quando a gente coloca o rosto na água, a primeira coisa que eu perguntei era assim, quem está me cuidando? Eu estou sozinha. E eu vi aquele monte de pé na minha cara, e eu olhando para o lado, e eu olhando para o lado, e eu olhando, meu Deus do céu, eu estou sozinha. Aí, assim, o batimento. A gente sempre nada, a gente mergulha com o batimento a 30, 40, no máximo, 30. E aí, estou entrando em uma prova de natação, cara na água, o batimento a 180. Aquela loucura, aquele monte de gente passando por cima. E cadê? Quem é que está me cuidando aqui? Eu não tenho ninguém, eu estou sozinha. Eu estou sozinha. E é de fato, tem um cara de pé do lar, passando. Meu, não vou te ver nunca mais. Meu Deus do céu. Apavorada. Apavorada. Ai, caramba. Porque a gente cuida demais da gente. Cuida demais. É, mas é... A gente tem, assim, esse cuidado extremo, e quando a gente vê outras provas, a gente rapidamente observa onde falta segurança, sabe? onde poderia ter segurança. A gente cuida muito disso. É, Carol, eu... Eu fiz muita pesca submarina porque o papai foi o precursor aqui da pesca no Brasil. Sabe? Ai, que legal. É. E eu aprendi isso que você está falando, é cuidar. Porque é um dos requisitos para a gente sobreviver. Sim. Porque você não pode mergulhar sozinho, você mergulha sempre em dupla. Então, se você não cuidar da sua dupla, você vai estar sozinho num ambiente hostil. É. Então, esse cuidar, ele foi automatizado. Eu fui... Quando eu saio para nadar assim, no mar, eu estou sempre olhando. Olha. Tem que ir para o outro lado. É uma coisa assim que vira automática. E eu comecei a... Eu quero treinar para fazer um Ironman, e aí a galera da Cresce já me mandou um negócio bem legal. Olha isso aqui. Uma boia. Uma boia de natação, ó. Amarra aqui, ó. E é essencial, cara. Me fala uma coisa. O que tiver de dispositivo para aumentar a tua segurança, tem que usar. É, porque tem correnteza, tem um monte de coisa, né? Carol, como é a sua migração para bike, para bicicleta? Ah, sempre pedalei, né? Sempre pedalei na academia, sempre gostei de pedalar, usei o pedal para condicionamento na barca, para o mergulho. E aí, a partir de 2016, depois que eu tive o filho, daí comecei a pedalar mais, né? Comecei a pedalar na rua, no grupo de pedal, com o pessoal aqui do Pedala Floripa. E aí não parei mais, comecei a sair à noite, no grupo. Depois comecei a me inscrever nas provas, entrei numa seletiva para uma equipe de ciclismo daqui, passei. E aí, cara, daí, pegou... Eu tinha pavor de... Eu tinha muito medo de pedalar, principalmente da bike de estrada, né? E eu nunca me esqueço do dia que eu clipei o pé, porque uma coisa é de pedalar de tênis, né? Uma mountain bike. Tudo bem, tranquilo. Agora, a hora que tu clipa na bike de estrada, cara, aquela trava, assim, que tu não tem onde correr. Aquilo ali foi difícil para eu treinar, mas eu, com 10 dias de... de speed, de bike de estrada, eu já fui para o brasileiro. Nossa, foi assim, foi na marretada. Eu fui aprender na marretada. Eu fazia horrores, assim, eu sofria muito. Se eu contar para ti que eu não conseguia pegar a garrafa, a carabanhola, eu não conseguia pegar. Então, eu fiz o campeonato, a prova, o brasileiro, todinho, sem água. porque uma hora que o treinador passou de carro e mandava, assim, ó, pega a água aqui e leva para a fulana. Eu, assim, meu, não consigo. Eu morrei de sede. Mas, assim, meu, eu vou pegar uma só porque duas eu não vou conseguir. Era extremo aquilo para mim. Eu não conseguia tirar a mão do guidão para pegar uma garrafa. Então, assim, eu peguei aquilo e aquilo foi extremo. Eu ir para trás do pelotão, para mim, era trágico. Porque, assim, se elas atacarem eu nunca mais vou pegar. Vai ficar. Eu e a água aqui atrás. Nunca mais. Então, eu morria de medo de tudo, tudo. Eu passei muita sede. Nossa! Aí, eu enfiei enfiei a garrafa na roupa e quando eu fui entregar para a minha atleta da minha equipe eu olhei para ela desesperada. Eu ainda puxei, olhei para ela. Aí, antes de dar a garrafa eu dei um gole, assim, nunca vou esquecer de entregar a garrafa para ela morrer de sede. morrendo. Eu não queria pegar a garrafa de volta. Então, assim, tudo era estresse. Até porque eu já fui para a prova muito cedo, né? Não deu tempo de... Fui aprendendo, assim. Olha, é uma comédia. Dá para fazer um livro. Dá para fazer um livro. Mas, assim, a transição... O que me ajudou nessa transição? A respiração. Acho que foi o principal e a parte mental, sabe? E o... Já está habituado a sofrer. É o sofrer que a gente gosta, né? Em outra versão. Sofrer diferente. Mas, principalmente, a respiração, acho que foi o que me... O que me ajudou muito nessa transição, porque... Ah, então... Então, essa... Toda essa... Esse exercício... Eu vi que tem uns exercícios de... que vocês fazem, né? Para a respiração com a mão em cima do diafragma, na lateral, né? Com peso, inclusive, para sentir, né? Então, esse exercício, ele também serve para outras modalidades esportivas. Sim. Até a própria apneia, a gente tem treinamento em apneia para outras modalidades. E a gente tem o treinamento também de respiração, que a gente foca também em respiração com mobilidade, uma respiração funcional mesmo. Tem muito atleta que não tem a respiração, que a gente chama de funcional. E se ele observasse isso, ele ia ter uma melhora muito grande. A gente trabalha... Os exercícios também para treinar a musculatura inspiratória, o TMI, que chama, com aparelhos, aparelhos. Esses são comprovados cientificamente, que também melhoram, reduzem o que a gente chama de metálogo reflexo, que é aquele cansaço do diafragma que acaba sequestrando oxigênio de outras partes do corpo, principalmente onde está pedindo oxigênio, por exemplo, as pernas. Então, esse treinamento muscular inspiratório, ele ajuda muito a criar essa resistência do diafragma. Então, você consegue, por exemplo, um tempo maior numa zona aeróbica mais alta. Então, a velocidade, aquela velocidade de cruzeiro, você faz com maior eficiência, porque a fadiga do diafragma, o diafragma se torna mais resistente, né? A fadiga vem mais tarde, ou nem vem, você não entra nesse estado. Então, os atletas entram muito nesse estado, não gerenciam bem esse esforço, a respiração cadenciada, correta, durante o movimento, às vezes extrapolam, ou muito a respiração bucal, também, detona, e não conecta com a posição correta da respiração. E aí, começa, aí entrou assim, eu sempre digo, perdeu a respiração, perdeu a passada, perdeu a respiração, perdeu o movimento, acabou, acaba junto, tá? O esforço vai ser o final. O Zulu é um treinador de corrida de montanha, eu já fiz uma live com ele, ele é sensacional, e ele tá falando, parece simples é respirar, mas a gente, da corrida de montanha, tem grande dificuldade, inclusive, até, até talvez por causa da altitude, também, oxigenação, sim, porque perde pressão, né? Perde pressão, perde pressão, não oxigena. Então, isso aí, tá interessante, da próxima vez, quero assistir o que ele fala sobre essas escaladas em respiração. Mas essa respiração, tem muita confusão, sabe? A principal confusão que eu vejo é que as pessoas confundem muito uma respiração ótima com uma respiração enorme, né? Então, a gente fala assim, respire fundo, e o cara faz isso, faz com a boca, puxa pelo tórax, e amplitude máxima. Isso aí, é 30% da nossa capacidade, é um esforço imenso, ativa o lado simpático, oxigena pouco, não rende, não rende, sabe? Então, o que que é essa respiração funcional? É nasal, com ênfase no diafragma, mas não é só, não é diafragma como aquelas que a gente trata no relaxamento, porque se eu soltar todo o abdômen, quando eu perco a força do core, eu perco a estabilidade também. Se eu respirar muito amplo, ou muito rápido, ou pela boca, tudo isso ativa a respiração toráxica, desestabiliza todo o movimento, eu preciso de uma ventilação diafragmática, moderada, então a gente se concentra com um pouco acima nas primeiras costelas aqui, e não precisa ir até em cima. Entendi. Então é aqui nessa faixa, deixa eu ver se aqui, é nessa faixa aqui, entre a linha do umbigo e um pouco para cima das costelas, que a gente vai trabalhar. não tem amplitude máxima nasal, com foco nessa região, e sem perder a estabilidade, o core, para eu poder manter o movimento correto. E aí outras coisas vão interferir, porque o bike fit correto, isso aí também no pedal é muito importante. posicionamento, mudanças de postura na bike, também ajuda a respirar. Então, a gente sabe que tem horas que a gente vai no extremo, mas principalmente na hora que não é extremo, a gente precisa resgatar essa ventilação correta, nasal, funcional. E aí a gente tem engrenagens, que eu chamo, nós temos engrenagens para quando a gente aumenta a intensidade do exercício, que aí sim a gente trabalha nasal, bucal, limite, daí às vezes entra bucal, bucal, mas logo a gente retoma para o nasal, total, 100%, nariz, nariz, o ideal nariz, e com ênfase nessa região para ser funcional. Tem bastante coisa, porque são detalhes tão pequenos que é preciso que a pessoa pare e perceba, analise como ela está ventilando atualmente, tem testes que a gente faz para ver como está a respiração, então tem muita coisa, é simples, mas quando você só lê e você corre o risco de fazer errado, ou observar um tipo de respiração e achar que ela é padrão para tudo. Então, isso que eu queria te perguntar, Carol, não existe uma, como é que eu posso dizer, um curso de respiração para os esportes? Eu quero dizer, você falou da bike, sim, a respiração deve ser outra coisa, porque a gente puxa o ar. Tem o funcional, essa respiração funcional, tenho dois cursos, o Oxygen Advantage, que eu sou instrutora, que ele vai trabalhar com equilíbrio químico, com exercícios para melhorar nos esportes, qualquer esporte, tá? Tem vários exercícios que a gente aplica. E tem o básico que é necessário, porque assim, antes da gente pensar no esporte, a gente precisa pensar no dia a dia, porque eu sou de 24 horas, eu tenho que pensar na minha respiração enquanto eu durmo, porque senão não durmo direito e a qualidade de sono acabou com tudo no dia a dia, acabou com o meu esporte, acabou com o meu dia, minha saúde. Então, eu tenho, eu respiro 24 horas, então eu tenho que tomar atenção para a minha respiração durante o sono, eu tenho que cuidar da minha respiração durante o dia e por fim durante o esporte que eu pratico. foi assim que eu aprendi a respirar de volta quando eu comecei a fazer apneia. Eu só treinava apneia e queria melhorar na apneia. Uma hora eu saí da água e falei, agora tá bom, o que mais eu preciso fazer para melhorar a minha apneia? Aí eu lembrei, eu preciso respirar bem para melhorar a minha apneia, mas eu preciso estar bem e mais saudável para melhorar a minha apneia. E aí assim eu comecei a perceber cada vez mais a importância da respiração. Então, antes do esporte, a gente precisa voltar para o dia a dia. Então, é o respirar durante o dia. Não adianta, agora eu vou correr, eu vou respirar direito. Eu vou passar o dia respirando direito. Aí tem o online, tem meu curso online para fazer que esse eu explico toda a importância da respiração e da integração da respiração com os outros sistemas. Para poder a pessoa, porque para te prestar atenção em algo que é tão, automático, você precisa ver a importância e como ela interfere em tudo na vida, no teu corpo inteiro. Então, esse curso eu fiz com o tempo que eu tive no Covid, eu fiz assim, agora eu vou explicar para as pessoas o que me chamou a atenção e que exercícios eu faço para o dia a dia mesmo. Não é pensando na performance, porque eu acho que o dia a dia é principal. Depois, a performance. Carol, tão importante quanto inspirar é expirar, não é? Sim, é o mais importante. Tanto do lado emocional quanto do lado. você não sabe expirar até o final, você não vai conseguir inspirar direito. A gente trabalha, a gente procura expirar um pouco mais longo do que a inspiração e expirar pela narina também. Porque a própria pressão da saída do ar das narinas é enquanto a gente está expirando que ainda está se concluindo a oxigenação. A gente está enviando oxigênio para o sangue, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Expiração longa e nasal. Na entrada também é importante por causa do óxido nítrico com vários fatores. Mas a expiração prolongada ajuda a tornar a oxigenação mais eficiente também. fora o estado se tratando de emocional, né? Emocionalmente também. Você estudou tudo isso ou você aprendeu com a prática? Não, estudando também. Fiz cursos praticando, aplicando e depois estudando. O principal que mais me chamou a atenção, que me chamou para esse mundo foi o método do buteico, que é um médico russo, que descobriu a cura de várias doenças através da respiração. Então, assim, o método buteico, ele trata vários tipos de doença, asma, diabetes, problemas cardíacos. Nossa, que sensacional! É sensacional, é buteico, buteico com Y e K, método buteico. e do método buteico tem a parte moderna de mais estudos em cima do que ele deixou. Então, a gente tem o próprio Oxygen Advantage, ele tem, vem da escola do buteico. e o Patrick, que é o inglandês, que também é médico, ele otimizou isso e criou um método em cima do próprio buteico também, moderno. E a gente tem esse curso também, que é ótimo, tanto para quem faz esporte, como para quem não faz nenhum esporte, não é aplicado para o dia a dia. E também fiz um curso com o The Art of Breath, que hoje são os rapazes do Shift Adapt, que são fenomenais, assim, quem puder olhar o Instagram deles, assim, os caras têm uma fundação também, um estudo do pulmão e da respiração. Então, eu fiquei nessa época do Covid treinando e imersa nos estudos e levantando tudo que eu queria que eu não tinha tempo, eu consegui conseguir esse tempo durante o Covid, foi bom por causa disso. E conseguir fazer os cursos e também melhorar o meu conhecimento, que hoje eu posso aplicar para mim. Você poderia escrever outro vídeo? Nossa, eu tenho que atualizar a biografia, já que eu estou porque a escritura está na minha escola, mas o principal, assim, a primeira etapa eu já fiz, que foi o curso online, né? Então, a ideia é fazer esse curso presencial também, porque eu sou, eu fiz o curso online, mas eu sou presencial, eu sou terrível, eu adoro o presencial. Então, eu quero fazer isso presencialmente também, o Oxygen Advantage também, é um curso presencial, então, são esses dois principais, tem o online e o Oxygen que é o presencial, por enquanto. E são cursos de quanto tempo, mais ou menos? O curso online, depende da pessoa, depende da, mas é uma previsão aí de oito horas, aí ela escolhe como fazer, né, tem os exercícios que estão lá gravados, ele não vence, não tem tempo para fazer, você compra e fica com ele para o resto da vida, tem videobook, tem ebook, e fica lá para sempre, né? E o outro curso, Oxygen, ele é um curso de oito horas presencial também, aí é presencial e um dia está feito. E escutem, como é que foi a entrada das mulheres nesse mundo de mergulho em apneia? Não, gente, sempre teve a história das mulheres, as mulheres sempre ralaram na apneia. Se você for ver as tribos, tem tribos das amas japonesas, coreanas, quem ia pescar era mulher, não era o cara. Mulher que vai para a apneia. E tem alguma, deve ter alguma explicação fisiológica para isso? Não sei se, se teria, não lembro disso, mas pela cultura, né? Pela cultura dessas, desses povos, talvez, temos que descobrir. Eu sei que as mulheres amas e coreanas são duas tribos que só as mulheres iam pescar profundidade média, 20 metros, mergulhos com tempo limitado, mas piscavam o dia inteiro, né? Então, as mulheres sempre tiveram na água e, assim, no esporte atual é um local, assim, tratamento igual, não existe o que existe nos outros esportes que a gente vê muita diferença, né? No mergulho e apneia, a gente não vê isso, não vê isso. Não, é um ambiente bem equânime, né? Não tem tudo bem respeito, assim, sabe? Total. Nunca tive nenhum evento, assim, negativo ou alguma nada. Vocês têm prêmios, por exemplo, quando vocês batem record e o prêmio é o valor é igual para todo mundo? A premiação é igual em competição, só que record a gente não ganha prêmio. Tá. Cada atleta que faz a sua tentativa e está feito, tem seus apoios, está feito. Mas competição, premiação é igual. No começo, assim, é muito equipamento, não é dinheiro que a gente ganha, é equipamento. mas, por exemplo, vai ganhar um computador, o computador de 800 dólares, 900 dólares, então já é um prêmio legal, né? Se não é pela... Pagou a luz. Se não é pelo... Deixa eu acender de volta. É pela medalha mesmo, né? E como é que vocês são patrocinados para ter todo esse apoio enorme que precisa? Tentativa de recorde, a gente busca apoio do... Deixa eu tentar acender a luz aqui. Eu cutuquei. A gente busca apoios, tá? Que a gente acaba captando o recurso para cobrir a prova, cobrir a despesa com juízes, ou que seja, o recorde mundial. Tem despesa antidope também, tá? Custa 500 euros um kit da UADA lá. É o mesmo kit da Olimpíada, tá? E vai para o mesmo laboratório da Olimpíada lá, da UADA, lá do Comitê Olímpico. Então, a gente paga 500 euros só para vir o kit puxar para os juistários. Tem noção que tinha doping? Tem, tem. Uau! Qualquer tentativa de recorde tem doping e nas provas já é padrão, assim, os três primeiros é teste e sorteio também, randomizado, né? Também, prova mundial tem teste antidope, já tem que estar no padrão, tá? Tem sim. E é oficial o negócio. Esse doping, ele causa o quê? Qual é o... como é que funciona isso aí? Como assim, o tipo de doping que os atletas usam? É. A prapneia? É. O mesmo do esporte aeróbico para aumentar os globos vermelhos é um. Ah. Outro para baixar o batimento cardíaco, já foi pego. É... Corticoide também, é... descongestionantes para... Descongestionar. Ah, o cara está gripado e quer mergulhar, vai botar um... descongestionante para liberar, para conseguir compensar, daí já... Errou? É. Igual, a lista do antidope é igual, então a gente tem que tomar cuidado do mesmo jeito. Uma vez eu fui tentar o recorde mundial de estática e eu não sabia, eu tomei uma... Um remédio marronzinho para dor de cabeça. Ah, sei. Neosaldina. Neosaldina. Tem uma substância. E aí quando eu fui fazer o laudo lá para o juiz e ele perguntou se está tomando alguma coisa, papapá, papapá. Eu disse, não, eu estava com dor de cabeça, eu tomei uma neosaldina. Agora, a neosaldina, a gente foi lá, tinha uma substância. Ele veio que deu tempo e aí não teve problema, né? Também informei e tinha tempo, né? Então, foi em tempo. Mas... E a responsabilidade da gente, né? Tá. Mas o que acontece mais é isso aí do glóbulos vermelhos, a eritropoetina. E eu lembro de um atleta que foi pego com um remédio para baixar o batimento. Que o pessoal usa para tiro, para essas coisas, né? É. É. Isso aí foi mais comum. É um batimento cardíaco baixo. É. Mas isso é extremamente perigoso para a gente. Extremamente perigoso. Porque o nosso batimento só está baixo. Para a gente ainda é mais perigoso ainda. Imagina com essas substâncias você entra na água, já tem uma diurese de imersão, o sangue fica muito mais espesso. Um risco gigantesco de um problema. A minha mãe dizia que a pergunta nunca é indiscreta. É sempre a resposta que é. Qual é o teu batimento cardíaco? Ah, normal. A basal é aos 38, 39, aos 40. Depende do dia, né? Da oscila. 30, né? Então, se tiver 100%, é uns 38. Aí começa a dar umas... Muito cansaço e tal, ele começa a subir um pouco mais, né? E aí eu também controlo o HRV, né? Que é o Heart Rate Variability, que é para a gente ter uma informação a mais, né? Sobre o corpo. Então, a gente acompanha, assim, os sinais de batimento, HRV. Existe um impedimento em relação, por exemplo, a natação, 25 anos, você é máster. Você já está, né? Assim, teoricamente, né? Na apneia também? Tem isso? Não tem categorias na apneia nossa. A gente não tem categoria. E não existe impedimento de idade. Tem impedimento de idade mínima, tá? Para competir. Sim. Sim. Mas para... De idade... De maior idade, como é que é? Melhor idade? Não tem. Agora, fisiologicamente, assim, o que a gente sabe, né? É que a gente vai perdendo um pouco o volume pulmonar, os vasos são mais frágeis, né? A gente começa a ficar mais debilitado, né? Só que, por um lado, ganha muito em experiência. Então, o recordes mundiais antigos, tipo o do Jacques Maiol, ele fez com 60 anos. Que bárbaro! É. E eu, mesmo o Andy Lessons, que era o recordista mundial de estática, também, 60 anos. O meu treinador tinha 44 anos, ele era da equipe francesa. Muita gente mais velha, mergulhando, sem nenhum problema. Tem gente que me escreve, ah, eu tenho 50 anos. Eu, assim, e? como disse o meu treinador, e aló? E aló? O barbo... Se existe narcose na apneia? Tem. Igual ao escuba, só que menor intensidade, porque a gente está só com ar do pulmão, mas existe, tá? A gente tem menor taxa de nitrogênio, mas existe, da mesma forma, a narcose. Assim como existe a doença descompressiva, tá? Estamos os dois. Puta, querida, eu não vou mais querer tomar seu tempo. Você foi, assim, nossa, sensacional. Obrigada também, né? Obrigada, prazer conhecê-la. Ai, Marina, Carol, olha, muito obrigada, eu acredito que todas as pessoas que estavam assistindo isso, assim, amaram, foi sensacional, obrigada mesmo, viu? Gostei demais, foi um ótimo, uma ótima, um posto de informação. Obrigada, de beleza, de tudo. Obrigada, e foi um prazer também te conhecer, né? Conhecer a tua história, né? E saber que você também é mergulhadora, pescadora, antes, muito antes de mim. Tem muita gente, assim, que não, mas o meu irmão é pescador submarino até hoje, com 60 anos, e o homem é um... Sim. É uma potência. Sim, cara. A gente, a gente tem que se manter, eu acho que a gente tem que se manter em movimento, se manter saudável, e a gente tem uma vida longa, fazendo o que a gente gosta, né? E com segurança. Forte, né? Cuidado. Sempre escutando o corpo, né? Sempre. É importante. Obrigada, Carol. Obrigada também. Um beijo. Um beijão. Tchau, querida. Obrigada, pessoal. Muito agradecida, viu? Por terem assistido. Tchau, Carol. Tchau. Tchau.